Então, essa escritura que eu tenho é uma escritura para ser aplicada, toda escritura foi inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, eu tenho aí um pressuposto, uma função e uma finalidade, pressuposto é de que eu tenho uma escritura e ela foi inspirada, ela tem uma função que é para ensinar, repreender, corrigir e educar e o fim, ah, o fim, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra, eu chamo isso de a matriz da educação cristã, se você conseguir enxergar aí a tela, você vai ver isso, quer saber mais sobre isso? Lá na nossa escola nós temos um site, lá no site tem uma revista teológica, chamada Fides Reformata, você vai lá no Google e digita Fides Reformata, digita meu nome e digita lá matriz da educação, tem um artigo todinho escrito para explicar essa ideia aí, como é que eu educo a partir de um pressuposto, uma função, uma finalidade para obter um resultado, e o resultado como é? Verdadeiros frutos irmãos, olha só, o último verso do texto diz assim, a fim de que tem um alvo, o obreiro cristão, o pastor, o educador, ele entende que o fim, o alvo, o grande objetivo da sua educação é a glória de Deus, e como é que a glória de Deus é manifesta? Por meio dos filhos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, habilitadas, habilitados para agirem no mundo, o que é boa obra? A gente tem um conceito muito reducionista, né? Boa obra é ajudar as velhinhas a atravessar a rua, mandar dinheiro para Petrópolis, porque lá teve uma enchente, dar cesta básica, ok, são boas obras, mas boa obra, gente, é mais do que isso, eu sou pai, eu tenho que ser bom pai, eu sou marido, eu tenho que ser bom marido, você é advogado, dentista, doutor, dona de casa? Você tem que ser bom naquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer, isso é boa obra. Olha o contraste, como são os homens? Egoístas, abarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos do prazeres do que amigos de Deus, mas como é o homem de Deus? Perfeito, perfeitamente habilitado, Paulo fez isso de propósito, não foi à toa não, ele usou 15 expressões para falar do mundo caído e duas para falar do homem remido. Que coisa, que coisa fantástica, como isso acontece? Por causa desse evangelho de Cristo que está na escritura, que é passado para os outros através da pregação da palavra, através do modelo dos crentes. Então, terminando, como é que a gente vai preparar os nossos líderes? Em primeiro lugar, reafirme a autoridade das escrituras, uma igreja frouxa com a palavra de Deus, pastores frouxos com a palavra de Deus, vão criar igrejas frouxas, pais frouxos, mães frouxas, que não vão representar, que não serão homens, mulheres, famílias de Deus. reafirme, essa reafirmação, queridos, passa pela proclamação da autoridade das escrituras. Eu tenho que pregar essa escritura com a autoridade que ela tem, essa autoridade não é minha. Acabou, pastor? Não, senhor, só 20 segundos, pastor, é pouco. Essa autoridade não é minha, essa autoridade é da palavra. Mas se você quer pregar com a autoridade, aprenda as escrituras, para a vida e para o ensino, e então aplique essa autoridade. Quer ter uma igreja expositora, uma igreja expositiva? Faça discípulos, aja como modelo, seja missionário, seja discipulador. Esse é o caminho para formar líderes.